Boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa sexta-feira com a aula de ciências de hoje. E o nosso assunto é muito legal. Nós já finalizamos o nosso conteúdo sobre os animais. E hoje nós vamos aprender sobre o corpo humano. Gente, eu amo esses conteúdos que vão vir a partir de hoje. Que nós vamos conhecer um pouquinho do nosso corpo, um pouquinho da gente, né? Porque a gente estuda os animais, estuda as plantas. Também precisamos, sim, estudar o nosso corpo humano, né? Então, vamos lá, meus amores. Primeira coisa que nós temos que saber... Deixa eu apertar aqui. Pronto. A primeira coisa que nós temos que saber hoje, meus amores, é que o nosso corpo, para ser melhor estudado, ele é dividido em quatro partes, tá? Vamos lá. Ele é dividido em cabeça, ele é dividido em tronco, que é essa parte aqui que pega o nosso peito, a nossa barriga, tá? Ele é dividido em membros superiores, que é os nossos braços, e membros inferiores, que é as nossas pernas. Vamos lá. A tia vai repetir. O nosso corpo, ele é dividido em quatro partes. Cabeça, membro superior, membro inferior e tronco. E a tia vai explicar melhor agora, através desse desenho. Vamos ver se o lapisinho da tia vai riscar. Vamos lá, gente. Como a tia disse, olha, é dividido em cabeça. Deixa a tia mudar de cor aqui, para ver se funciona. Vamos lá. E essa aí, riscar de novo. Ó, cabeça. O tronco. Deixa a tia mudar para vocês verem a diferença. O tronco é essa parte daqui, gente, ó. A parte do peito, da barriga, tá? Aí, nós temos os membros inferiores, que é essa parte aqui, meus amores, que são as perninhas e os nossos pés. São os membros inferiores. E nós temos os membros superiores, que são os nossos braços e as mãos, tá? Membros superiores. Então, repetindo, o nosso corpo é dividido em quatro partes. Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores, tá? Vamos repetir com a tia. Todo mundo liga o microfone, porque quando a gente repete, o nosso cérebro, quando a gente fala, né? O nosso cérebro grava melhor. Então, nós vamos ligar o microfone e vai repetir com a tia. Cabeça. Cabeça. Tronco. Tronco. Membros inferiores. Membros inferiores. E membros superiores. E membros superiores. Pronto. Os membros inferiores são as nossas pernas e os nossos pés. Os membros inferiores são os nossos braços e as nossas mãos. A cabeça é a cabeça, né? Já disse. E o nosso tronco é essa partezinha aqui, que pega a nossa barriguinha, o nosso corpo, tá? Essa parte todinha aqui é o nosso tronco, o tronco do nosso corpo. Vamos continuar. Então, meus amores, na nossa cabeça, vamos estudar por partes agora. Nós vamos estudar o que tem na cabeça e o que tem no nosso tronco. Na nossa cabeça, meus amores, nós temos duas coisinhas. Vamos lá. Que nós precisamos entender um pouquinho. Nós temos o crânio. E a Larissa, o que é o crânio? Olha, tenta olhar aqui na telinha da tia, meus amores. O crânio é essa parte de trás aqui da nossa cabeça, ó. Essa parte de cima, depois da testa, tá? E a parte de trás da nossa cabeça, tá vendo? Isso aqui é o nosso crânio, tá? Então, na nossa cabeça, nós temos o nosso crânio e nós temos a nossa face. A nossa face é o nosso rostinho, tá bom? Isso aqui é a nossa face. Vamos dizer pra tia quais são os órgãos que a gente tem na nossa face, tá? Nós temos os olhos. Nós temos o que mais? O? Nariz. Nariz. Nós temos a? Boca. Boca. E nós temos os ouvidos, as orelhas, tá? Então, vamos lá. De novo. Na nossa cabeça, a tia colocou aqui a imagem do nosso esqueleto, né? Da nossa parte óssea, da nossa cabeça. Então, aqui, olha. Essa parte de trás do esqueleto vai ser o crânio, tá? Essa parte de cima aqui e a que vem aqui atrás é o crânio. E essa parte da frente, ó, é a face, tá? É a nossa face. Agora, vamos entender um pouquinho do nosso tronco. Vamos lá, gente. O nosso tronco, ele é formado pelo tórax e pelo abdômen. Tia, o que é o tórax e o que é o abdômen? Vamos lá, gente. O nosso tórax é essa parte de cima, o nosso peito, tá? Essa parte de cima aqui do nosso tronco. O abdômen vem um pouquinho mais embaixo. No nosso tórax, nós temos um órgão importante para a nossa vida, tá? Esse órgão que é muito importante para a nossa vida é o coração. Olha aqui, gente, o coração está no nosso tórax, ó. Ele é muito importante. Tia, qual é a função do coração para a gente? A função do coração é distribuir o sangue para todo o nosso corpo. Por isso que se o coração para, o sangue ele para de ser distribuído, tá? Então, o coração ele vai bombear o sangue para todo o nosso corpo. Ele vai distribuir o sangue para todo o nosso corpo. Por isso que ele fica puçando, ele fica batendo, ó. Ele fica distribuindo o sangue para o nosso corpo. Oi, Malu. Ô, tia, eu às vezes pensei, tipo assim, que o coração era que nem aquele desanimado normal. Não, não é esse coraçãozinho aqui que a gente conhece, não. Não, assim, ó, esse bonitinho, não é? Não, não é esse, não. O nosso coração, ele é assim, ó, nesse formato. A tia vai tentar... Ele não sabia. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, de verdade, de um coração. Peraí, deixa eu entrar na internet, só um instante. Então, meus amores, a tia pegou, olha, esse desenho do coração. O coração humano, gente, ele é assim, ó. Opa, deixa eu voltar. Tá vendo? Deixa eu riscar aqui essa telinha. Não é como a gente acredita, aqueles desenhos bonitinhos que a gente faz, tá? Esse é o nosso coração. Professora. Oi, meu amor. Mas na vida real, ele é bem mais... Meu amor, porque é um desenho. É um desenho, tá? Não é a foto do órgão mesmo. É um desenho. Mas esse desenho, ele é muito, muito parecido com o coração que a gente tem aqui dentro da gente, tá? Ele é assim. É porque a tia não quis mostrar a foto do órgão mesmo, tá? Porque não é muito legal, né? Mas a gente tá olhando aqui o nosso desenho. Provavelmente, futuramente, a tia vai... Na escola, tinha, gente, um boneco enorme que a tia Ana comprou, que tem um coraçãozinho, tá? Bem legal. Depois a tia vai mostrar pra vocês. Mas vejam que o coração é assim, tá? Não é aquele coração que a gente costuma desenhar. E a função dele, tá? É bombear o sangue. Ele distribui o sangue para o nosso corpo, tá bom? Deixa a tia agora organizar aqui. Isso aqui vai retirar pra gente continuar o nosso estudo. Pra quem chegou agora, nós estamos estudando as partes do nosso corpo, tá? Nós já aprendemos que o nosso corpo é dividido em quatro partes. Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Os membros superiores são os nossos braços e as nossas mãos. E os membros inferiores são as nossas pernas e os nossos pés. Nós também já aprendemos o que tem na nossa cabeça. A nossa cabeça era dividida em crânio, que é essa parte de cima e de trás da cabeça. E em face, tá? Que é essa parte da frente do nosso rosto. Na face nós temos a sobrancelha, nós temos os olhos, nós temos o nariz e a boca. E agora nós estamos estudando o nosso tronco. O tronco é essa parte do peito e da barriguinha da gente. O que é que tem no nosso tórax, tia? Nosso tórax é essa parte mais de cima, mais do peito. O tórax, a tia já explicou, meu amor. O tórax é a parte do nosso peito, a parte de cima da gente aqui. Dentro do nosso tórax tem o nosso coração. Por isso que a tia precisa que vocês prestem atenção, tá? O nosso coração está aqui, dentro do nosso tórax, tá? Que é mais pertinho, que é por baixo do peito. Vamos colocar assim. Aqui em cima. E o nosso coração, ele tem a função de bombear o sangue, tá? Também no nosso tronco. Agora aqui nós temos outro órgão, tá? Nós temos o pulmão. Hum, nós temos o pulmão. Gente, todo mundo passa a mão nas costelas de vocês. Todo mundo passa a mão nas costelas. Só pra vocês sentirem os ossinhos. Estão sentindo? Estão, né? As nossas costelas, elas... O nosso avículo. Preste atenção. Não, a tia tá falando de costela, tá? Ai, mesmo. A nossa costela, gente, elas... O avículo é um osso, né? Deixe atenção, gente. A nossa costela, ela protege o nosso pulmão. Por isso que, às vezes, se a gente estiver andando de bicicleta ou correndo, e levar... E sofrer uma queda, e quebrar uma costela, é perigoso. Porque se essa costela quebrar, ela pode perfurar o nosso pulmão. Porque as costelas estão aqui protegendo, tá bom? Elas protegem também o nosso pulmão. Pra que serve o pulmão, tia Larissa? Nós já aprendemos que o coração serve pra bombear o sangue. E o pulmão, tia Larissa, serve pra quê? O pulmão, meus amores, é o nosso órgão respiratório. Lembra que os peixes, eles respiram por quê, gente? Os peixes respiram por qual órgão? Quem lembra? Brânquias. Brânquias. Muito bem. Os peixes utilizam as brânquias e nós utilizamos os pulmões. Isso mesmo. Gente, pra respirar, a gente precisa fazer dois movimentos. A gente vai mostrar agora quais são os movimentos. Daqui a pouco a tia faz uma revisão bem legal. Quais são os movimentos, tia Larissa, que a gente precisa fazer? É aquilo que a tia Valeria faz com vocês, do cheiro a flor e apaga a vela, tá? Só que é com outro nome. Quais são os movimentos, tia Larissa? É o movimento de inspiração e expiração. É bem parecido, tá? Então, preste atenção. Quando a gente fala em inspiração, com a letrinha I, inspiração, a tia tá falando quando o ar entra no nosso corpo, ó. O ar entrou no corpo da tia Larissa. A tia inspirou, ó. Eu inspirei. E quando eu falo em expiração, é quando o ar sai do nosso corpo, ó. Quando eu apago a velinha. Quando eu apago a velinha, eu estou fazendo a expiração. E quando eu cheiro a flor, eu estou fazendo a inspiração. Então, quando eu inspiro, o oxigênio entra no nosso corpo e vai para os nossos pulmões, tá? E quando a gente expira, não sai oxigênio. Ele vai liberar um gás chamado de gás carbônico. Ele transforma, o nosso pulmão vai transformar. Depois vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, todo mundo vamos fazer com a tia. Todo mundo inspira, ó. Inspira, expira. Cheira a flor. Apaga a vela. Isso. Então, quando eu cheiro a flor, o ar está entrando, eu estou inspirando. Quando eu apago a vela, o ar está saindo, tá? E eu estou expirando. É bem legal, gente. O nosso corpo, ele tem muitos segredos que a gente precisa estudar bastante. E aí, a tia vai perguntar. Quem aqui quer ser médico, quer ser enfermeiro, quer estudar mais sobre o corpo humano? Eu quero ser médica, tia. Muito bem. A Natália, você que quer ser policial? Ô, tia, eu quero ser médica e veterinária. Ah, os veterinários também precisam saber. Só que eles vão estudar bastante o corpo dos animais, né? Eles estudam bastante como funciona o corpo dos animais. Ô, tia, eu quero ser médica. Muito bem. Ô, tia, se não dá pra ser médica, se não dá pra ser veterinária, eu vou ser outra coisa. Mas eu quero ser uma coisa que cuide dos animais, que eu adoro animal. Ok. Então, meus amores, quem quiser seguir essa área de estudar a saúde, de estudar o corpo humano, vai estudar muito isso. Vai ver o coração mesmo, vai ver o pulmão, vai estudar tudo sobre tudo isso. Então, vamos começar a estudar de agora, né? A aprender a se dedicar de agora. Então, vamos lá. Antes da gente ir pra tarefinha, a gente vai fazer uma pequena revisão, tá bom? Eu vou dizer uma característica e vocês vão me dizer qual é o órgão, tá? Gente, qual é o órgão que bombeia o sangue, que distribui o sangue pro nosso corpo? Coração. 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 Coração, ele distribui o sangue pro nosso corpo. Gente, a nossa cabeça, ela é dividida em duas partes. Quais são? Quem lembra? Crânio e parte. Isso, ela é dividida em crânio, que é essa parte de trás, né? Essa parte durinha, que protege o nosso cérebro, tá? Por isso que esse osso é mais durinho, assim, é mais firme, tá? O crânio, aqui ele protege o nosso cérebro. Por isso também que acidente batendo a cabeça é perigoso, tá, gente? Porque imagina, imagina que o nosso corpo seja uma fábrica. O nosso cérebro é o dono da fábrica. Ele é o mais importante. Porque, meus amores, ele dá todos os comandos para o nosso corpo, tá? Então, qualquer acidente, qualquer coisa que acontece com a nossa cabeça, nós precisamos ter muita, muita atenção. Precisa ir no hospital saber se está tudo bem, tá? Se um dia cair, machucar a cabeça, sentir algo diferente, tem que buscar, tem que ir pro hospital, porque é um órgão muito importante pra gente, tá? E se acontece alguma coisa, provavelmente vai ter problemas em outras partes do corpo. Então, nós precisamos cuidar. Vamos lá. Deixa a tia ver. O nosso corpo, ele é dividido em quatro partes, gente. Quem lembra as quatro partes? Cabeça, tronco, tronco e tronco. Pé. Natália, fala de novo. Já foi cabeça, tronco e tronco. Duas. Membro superior e membro inferior. Muito bem. Cabeça, ombro, membro superior e membro inferior. O membro inferior é as nossas pernas e os nossos pés. E o membro superior são os nossos braços e as nossas mãos. Agora, meus amores, vamos abrir o livro de ciências nas 153. Vamos lá, Nicolas. Lê pra mim a primeira questão, por favor. Leia as frases abaixo e responda com o nome da estrutura a qual a cada uma se refere. Pode ler a letra A. É o órgão que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Qual é o órgão? Health. Health. Coração. Coração. Isso mesmo. Lavinha, lê pra mim a letra B, por favor. Tia, são responsáveis pela nossa respiração. É qual órgão, gente? Pulmão. Pulmão. Muito bem. Tia, se eu falasse, eu ia errar. Ia falar qual? Eu falei coração. Confundiu. Nós não respiramos pelo coração, não, tá? O coração, ele vai distribuir o nosso sangue para o corpo. Lavinha, você leu a letra B? Você já leu, Lavinha? Eu leu a letra B. Ah, tá bom. Natália, você lê a letra C, por favor. Tá certo, tia. Controla os sentimentos, movimentos, enfim, todo o nosso corpo. Sim, a tia disse, do órgão responsável que controla o nosso corpo, que fica dentro da nossa cabecinha. Qual é? Trânsito. Não. Eita. Cervo. Cervo, isso mesmo. Até a tia disse que ele é o principal, ele vai mandar as informações. Corre, fica parado, pula, escreve. Ô, professora. Oi. Quando eu era pequena, eu falava cérebro. É, mas é cérebro com R. E eu ainda ouço crianças falando cérebro. É, isso acontece mesmo. Por favor. Tia, eu posso ler? Pode. É. Nessa região do corpo encontram-se órgãos que ajudam no bombeamento, no sangue, na região, na digestão e em vários outros processos. O coração, tia. Gente, ele tá perguntando, ó, qual é a parte do corpo em que tá o tórax, que tá o abdômen, que tá o intestino, que é a nossa... Tronco. Está no tronco. Tronco, isso mesmo. Mas ele falou aqui nessa... Mas o coração não tá... Tá bombeando. Tá bombeando. Tá bombeando o sangue, tia. Preste atenção. Ele falou que nesse local tem o coração que bombeia o sangue. O coração que bombeia o sangue está em que local? O coração está no tronco. Tá? Eu pensei que ele tava no peito. Vamos lá. Vamos pro segundo. Natália, lê pra mim o segundo, por favor. Tá certo, tia. Marque V para as afirmativas verdadeiras. Oi, tia. Salve. Oi, Laura. É pra voltar ao ponto final? Não, não precisa. Oi, tia. Eu já fiz a primeira toda. Ok, daqui a pouco a tia desliga. Lê o primeiro quadrinho, Natália. Pode continuar. Tá. O corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro. Ele é dividido em cabeça, tronco e membros. Membros superiores e membros inferiores. Muito bem. Próximo, Malu. Lê o segundo quadradinho pra tia. O crânio é uma caixa OCEA que protege o cérebro. O cérebro, o crânio. O crânio protege o cérebro, gente. Sim ou não? Sim, sim. Sim, verdadeiro. Sim, eu achei que você ia falar falso. Oi, tia. Oi, Laura. Eu achei que você ia falar falso. Não. Eu achei que você ia falar falso. Liga o microfone, Elô. Oi, tia. Você tá com o livro, meu amor? Aham. Lê pra tia. É o terceiro quadrinho da segunda questão? Tá. Gente, o diafragma é o que bombeia o sangue, sim ou não? Não. Não, falso. Quem bombeia o sangue é o coração. Muito bem, Elô. Vamos fazer o último quadrinho pra mim, por favor. No tronco, encontra-se o coração, os pulmões, o estômago, o fígado e outros órgãos. Verdadeiro. Verdadeiro. No tronco, nós encontramos todos esses órgãos mesmo. E eu já terminei a segunda. Eita, Laurinha, tá topado. Os alunos da Tia Larissa são tudo nota 10, meu Deus. Mas isso é só marcado. Tudo nota 10. Vamos lá, meus amores, pra terceira questão. Laurinha, lê pra tia a terceira questão, por favor. Tá, Tia. Explique o que é inspirar. E é inspirar. Isso, ele pediu pra gente explicar o que é inspirar e o que é inspirar. Então, vamos lá. Inspirar. Inspirar é quando o ar entra em nosso corpo. E expirar é quando o ar sai. Professora. Oi, meu amor. Eu tenho uma mania de... Só quando o tal professora termina de escrever. Aí sim que eu começo pra copiar. Eu tenho essa mania. Ah, mas você copia rápido. Não tem problema, não. É obrigatório você terminar pra eu começar. Não tem nada, não, meu amor. Você é ligeiro. Vamos pra quarta questão? Ou a Tia espera mais um pouquinho? A Tia espera mais um pouquinho. 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 Agora que eu já tô na outra página. Eu tô aqui, eu tô olhando esses A e o X. É meio estranho. Não sei como o Vete comer ele... Porque o A e o X vai só pra olhar o ossinho. Ele não olha outra coisa. Ele só serve pra olhar o osso. Boa tarde, Davi Vieira. Boa tarde. Meu amor, tu já fiz. Eu não terminei ainda. Viu? Ô, Davi, você tá com o livro de ciências aí? Sim, tá na minha mão. Então abre na página 153. Ô, Tia, é um E e um M, não é? No fim? Abre. Aonde, Laura? É depois do teu R e o A. É, é um E e um M. Só um instante, tá? Você tem que fazer um negócio aqui. O Davi conseguir copiar a tarefa. Só um instante, Laura. Pronto. Tá bom. Vamos lá, meus amores. Quarta questão. Observe os ossos de algumas partes do corpo humano que foram registrados por meios de radiografias, que são os raios-cheats. Depois, relacione cada parte do corpo à radiografia correspondente. Número 1, cabeça. Número 2, mão. Número 3, tórax. E número 4, pé. Gente, na primeira figura nós temos o quê? Pé. Pé. E o 4. Na segunda figura nós temos o quê? Cabeça. 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 E na terceira figura? Mão. Mão. E na última? Tórax. 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 Isso mesmo. Vamos para a quinta questão. Já, já. Tórax. Tórax. Tórax.